Rafael Fonteles está aprendendo com o Wellington Dias. Ele fala sobre avanços da UESP, que a universidade está levando o ensino superior para lugares muito distantes. A mentira para o PT tem pernas longas. O governador Beto disse que quando assumiu o governo, não tinha nem o ensino médio na maioria da cidade. Aqui em Acauã não tinha ensino médio. Hoje nós estamos autorizando aqui 50 vagas para Acauã no ensino superior, para que as pessoas daqui de Acauã possam se formar aqui em Acauã. Mas todos sabemos da dificuldade enfrentada pela UESP. Aulas de medicina ameaçadas por falta de professores. Vários deles abandonaram a instituição por falta de condições. Alunos penalizados. A denúncia é de Luciana Ximenes, que é vice-presidente do Centro Acadêmico da Universidade Estadual. Não é novidade para ninguém que a UESP é só ser com falta de professores. Não é só no curso Maicinho, não é só no campo de Terezinha. Todos os anos estão ocorrendo esse problema. E agora a nossa situação se agravou, porque mais professores saíram ao mesmo tempo. Os professores com bichos juntos não tiveram seu contato renovado, porque o último concurso que aconteceu foi só em 2017. Não aconteceu o concurso depois disso. E nós estamos com promessas de editais, de prefecções, que são aqueles médicos que trabalham nos hospitais e dão as aulas práticas para o nosso internato e também com o curso de professor provisório para a universidade. Mas esses editais não saem de promessas. Em algumas cidades, os núcleos outrora existentes foram simplesmente fechados e substituídos por um modelo que não tem serventia. Enquanto isso, o Rafael mente tanto e tão completamente que, assim como o Ellington Dias, chega a acreditar ser verdade e a mentira que ele próprio mente. Para que as pessoas daqui de Acauã possam se formar aqui em Acauã.